Vinícius foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 22. O brother deixou o reality com 55,87% dos votos. O curitibano Gustavo ficou com 39,51% da votação. Enquanto isso, o surfista Pedro Scubi recebeu apenas 4,62% dos votos. Mais um morador do quarto Lollipop foi eliminado. Agora resta a Eslovênia, Laís e Eliezer. Será que os três conseguem sobreviver até a final do programa? É só a Esmis Pernambuco não sentar perto durante as eliminações, não é mesmo? Mais uma vez, Eslo virou protagonista da edição. A Sister sentou ao lado de Vini e eliminou mais um amigo de confinamento. A modelo já sentou ao lado de outras eliminadas, como Nayara Zevedo, Bárbara, Jade Picon, Bruna Gonçalves e Larissa. Dessa vez, chegou a hora de Vini. Eliezer ficou bem abalado com a saída do amigo. E claro, a web não deixa de comentar tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil. Como a gente já sabe, Toda a eliminação deixa a casa bastante movimentada. Durante a madrugada, rolou conversas e até mesmo tretas. Artur Aguiar, Pedro Scooby e Douglas Silva conversaram sobre jogo. O surfista sugeriu testar todos os participantes que ainda não foram para Berlinda. O cantor e ator se animou com o papo e afirmou que diz isso desde o começo do jogo. Douglas Silva concorda com os brothers. Por outro lado, Linda Quebrada questionou se eles estão vendo tudo errado. A relação de Gustavo e Arthur começou a soltar faíscas. O curitibano alfinetou o cantor, declarou rivalidade e afirmou que Arthur há uma opção de voto para ele. O brother, que já voltou de três paredões, não parece tão preocupado com a situação. Ainda durante a madrugada, Arthur relembrou a cena em que Jade Picon atendeu o telefone. Ele chegou a encenar a sister e divertiu os amigos de confinamento Scooby, DG e PA. Será que bateu saudade? Os internautas comentaram tudo o que rolou no BBB22. Enfim, bora que hoje ainda tem festinha. Música 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 Amém.